Eles procuram comida em saco de lixo, enfrentam chuva, sol e até maus tratos. E se essa rotina dos animais de rua já é tão cruel, avalie para aqueles que, além disso, ainda são portadores de alguma deficiência física. O barulhinho do equipamento de laser terapia significa reabilitação para Monnet. E Monnet sabe disso, tem sido paciente e coopera a cada sessão semanal de fisioterapia. Isso há mais de dois meses. O gato tem uma particularidade diferente de cachorro. O cachorro a gente consegue, teoricamente, obrigar a ele fazer o que eu desejo. Gato não. Gato, devido ao estresse, até porque gato pode desenvolver outros problemas de saúde relacionados ao estresse. Então a gente tenta usar de artimanhas para que ele consiga desenvolver os exercícios que a gente quer que ele faça para a reabilitação dele. Então a gente usa petisco, a gente pode usar brinquedo. Então a gente faça para que ele mesmo sinta estimulado a fazer os exercícios que a gente propõe para a reabilitação dele. Quando a gente vê que, igual, ele já começa a demonstrar um nível de ansiedade, de estresse, a gente para. Dá uma pausa para ele, deixa ele respirar, tenta de novo. Tem que ter paciência. Trabalhar com fisioterapia e reabilitação é ter paciência. As avaliações neurológicas são mensais e a melhora impressiona. A neurologista fala sobre essa evolução. Olha, no mínimo, muito gratificante e muito feliz, porque a maioria dos casos que a gente vê não são casos tão felizes, são casos que, na verdade, evoluem para uma piora. E ele teve uma melhora, assim, muito rápida. Em 15 dias, Monê já conseguia se firmar em pé. Então a gente via os áudios da tutora, da veterinária que me encaminhou, inclusive. E até o próprio colega da fisioterapia, nossa, Monê é um caso à parte. Ele está tendo uma recuperação fenomenal. Hoje, andando pelo apartamento e saltando do sofá, Monê não lembra em nada o gato que foi resgatado em outubro do ano passado e que vivia pelas ruas do Getúlio Vargas, literalmente se arrastando. Foi quando veio um pedido de ajuda. Eu disse, olha, eu vou fazer tudo para Monê ser um gato normal. E o que a gente fez? Procurou as avaliações veterinárias e fez o diagnóstico. Quando a doutora Luciana disse, olha, Monê tem toda a condição de ser um gato independente. Aí nós fomos à luta. Medicamentos, fizemos a castração dele. E ela indicou a parte da fisioterapia. E assim, o gratificante disso tudo é a evolução dele. Por isso que é importante o acompanhamento de bons profissionais. Porque se Monê... Monê não tinha chance, como muitos gatos abandonados não têm. Passou por cuidados e uma avaliação criteriosa. Então, Monê chegou para mim no início de dezembro, certo? E ele era um gato que ele era um gato paraparético. Ele não era paraplégico. Ele tinha uma fraqueza no andar, ele se arrastava. Ele não conseguia controlar a urina dele, a defecação também. Então, a gente percebia que quando ele estava em um momento de muito estresse, ele urinava, ele defecava. O que acontece muito com esses pacientes que têm traumas medulares, né? O que foi que eu consegui ver no exame neurológico dele? Ele tinha uma lesão toracolombar, mas ele não tinha nenhuma alteração, pelo menos morfológica, na coluna, que me pudesse fazer pensar numa fratura, num trauma, né? Um trauma automobilístico ou um trauma por mordedura, que acontece muito, né? Ataques de cães. E o que eu pude perceber foi que ele tinha uma alteração toracolombar, que já era uma alteração que não era tão recente, né? Já estava tendendo para cronicidade, mas que ele tinha, sim, uma possibilidade de ter uma vida boa, de se recuperar e ser independente. Monê está vacinado, fermifugado e castrado. Melhor, completamente independente. Então, a gente começou o tratamento dele, fez algumas medicações por via oral. E, muito importante, encaminhá-lo para a fisioterapia, para melhorar a função da musculatura, os movimentos, para que ele pudesse ser cada vez mais independente. E, assim, em muito pouco tempo a gente já viu uma melhora. Então, o Monê, que se arrastava muito até conseguir levantar, ele já conseguia, hoje ele já consegue levantar, ele já consegue subir na cama, né? Então, é um gatinho praticamente 100% independente. Um pouco de desequilíbrio. Ele não vai ser um andar normal, pelo tipo de lesão que ele tem, essa lesão medular. Mas, ele vai ter total independência, como ele já tem agora. Agora, a missão com Monê é outra. Encontrar uma família. Ele é um gato já independente, ele faz todas as necessidades fisiológicas na caixa, toma os medicamentos sem nenhum problema. E ele também nos ajudou. Mas, é a situação de muitos gatos que nós encontramos na rua, com problemas de deficiência, e a questão de encontrar pessoas para a adoção desses gatos. Então, eu disse assim, ó, meu compromisso é deixar Monê quase 100% independente para que ele encontre uma adoção. Assim, mais gratificante para esse trabalho todo é quando a gente vê a evolução dele a cada dia, a cada momento. Monê continua aguardando por uma adoção responsável e por uma família que o acolha, do jeitinho que ele é. Música